1h56min no Acre. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua pergunta. Presta atenção, Coronel. Tendo em vista que os prédios dos órgãos públicos do Estado de São Paulo deverão possuir sistemas de coleta e reaproveitamento de água pluvial, água da chuva, essa obrigatoriedade foi estabelecida pela Lei 17.394, que trata sobre a captação da água de chuva. Ele pergunta, o Marco Aurélio, aqui no Acre, há essa possibilidade? Eu diria, Marco Aurélio, eu diria que a possibilidade existe, evidentemente, de termos uma lei que faça com que nós possamos aproveitar a água de chuva, e não apenas a água de chuva, mas tem muita água que é utilizada dentro da sua casa que ela pode ser totalmente reaproveitada. Nós temos uma pesquisa que diz que aqui o Acreano, enfim, as famílias com 4 pessoas podem sobreviver durante um mês com 11 mil litros de água. Então, aqui a gente já pesquisou... Se for a dona Raimunda, então? Não, se for a dona Raimunda, 23 mil litros aqui é gasto. Então, tudo que ultrapassar 11 mil é desperdício. Então, dá para reaproveitar essa água, parar de lavar a calçada, uma série de coisas. São os recursos hídricos e eles iram embora. Agora, evidentemente, a pergunta do Marcos faz sentido no momento que a gente percebe que aqui na nossa região a gente tinha abundância de água, tinha o rio muito cheio, tinha vários locais, reservatórios que não secavam, represas, e agora é diferente. Então, o Acreano, eu penso, que ainda está acostumado com essa época da abundância. Nós precisamos entrar na época da escassez, para que a própria pessoa comece a fazer isso sem precisar de lei. Mas, se precisar de uma lei, tem toda a possibilidade. A dona Raimunda, não estou brincando não, a dona Raimunda lá da Vila Manuel Marcos, ela já compreendeu isso. Ela já compreendeu. E agora, só que o Marco Aurélio, não sei se você teve essa percepção também, eu estou vendo que ele está dando uma alfinetada nos gestores públicos, nos órgãos públicos, provocando para que eles sejam o exemplo. Sem dúvida. E eu acho que isso é razoável, né? É razoável, sem dúvida. É preciso que haja políticas públicas para isso, é preciso que nós nos voltemos para essa questão. Se não, Marco Aurélio, nós vamos ficar um ano, dois, três anos, há dez, vinte anos, levando caminhões-pipas para as comunidades. E também educar, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista do meio ambiente, educar todas as pessoas a fazer isso. Nós temos, infelizmente, muitas coisas que são de evolução do que nós agredimos à natureza. Ah, mas não tem dúvida. E precisa que o Poder Público se preocupe com isso. Meu nome é Frank. Pergunta para o entrevistado, o Coronel Falcão, por que na Vila Manuel Marques, quilômetro 14 da Transacriana, não é instalada uma estação de captação, tendo em vista o riozinho ser bem próximo da vila, e assim resolver o problema de abastecimento daquela comunidade? É um pouco aquele espírito que eu falei a respeito de que cada uma dessas 30 comunidades rurais estejam resolvidas de forma isolada, do ponto de vista hídrico. Correto. Conheço muito bem a Vila Manuel Marques, nós atendemos todas aquelas famílias, tem sim essa possibilidade de uma estação, e que a distância de captação de água fica em torno de 2 quilômetros do local, é um pouco distante. Tem a possibilidade que eu vejo, mas também uma questão de autossuficiência, de estender a rede de tratamento de água, desde os doceados até lá, o local, são 14 quilômetros aproximadamente, mas tem formas de resolver. Inclusive, isso, essa questão da estação, eu já conversei com o prefeito Tião Bocalon, dando ideias do Salta-Z, acho que é um sistema que nem todo mundo conhece aqui. Como é o nome? Salta-Z. Salta-Z. Isso. É uma mini estação de tratamento de água, financiada pela Funasa, que trata até 5 mil litros de água por dia. Então, eu conversei isso com o prefeito, ele quer algo até melhor ainda para a Vila Manuel Marques. Então, tudo está sendo estudado de maneira que a gente possa, não apenas na Vila Manuel Marques, mas em outras comunidades tão necessitadas quanto, que a gente possa resolver da autossuficiência dessas comunidades. Mas na Vila Manuel Marques, especificamente, que é a pergunta, temos sim essa possibilidade da captação do riozinho, que não é muito distante, e temos essa outra situação de estender. Uma maneira, ou qualquer outra maneira, que resolva o problema de água. Agora, você pode falar um pouco mais sobre essa Salta-Z? O Salta-Z é uma estação de tratamento, como eu falei, uma mini estação de tratamento, que é colocada nas comunidades, inclusive na Transacriana tem. Na Transacriana tem. Só que é através do financiamento e convênio feito pela Funasa, que é um órgão federal, com os municípios ou com o estado. No caso aqui, de Rio Branco, do estado do Acre, é mais que o governo do estado. Então, ela consegue pelo menos tratar, claro que tem que ter a fonte de captação, evidente, ela consegue tratar até 5 mil litros de águas por dia, em relação a isso. E a Funasa, ela fornece o material de tratamento da água até seis meses. Depois, a comunidade precisa arcar, tanto com o custo do tratamento, quanto com a energia elétrica da bomba, que vai fazer a captação de água. De qualquer maneira, é uma maneira de ter água também nas comunidades. Boa tarde, me chamo Rao An. Gostaria de perguntar para o Coronel Falcão em relação aos cuidados com esse momento em relação à saúde. Na minha casa, por exemplo, todos os quartos têm um balde com água para que o ar fique úmido. É realmente efetivo isso? E se você tem outras dicas que possa sugerir? É realmente efetivo. É o que a gente pode fazer. Inclusive, queria também deixar aqui para todos que estão assistindo. Hoje, por exemplo, nós teremos situação muito crítica a partir das 18 horas até as 20 horas. Nós vamos estar com 19% de umidade relativa do ar. 19. Isso é emergência. Então, para aquelas... Vai começar a arder os óleos, vai começar a fazer uma série de coisas. Então, para as pessoas que... Tem aquelas pessoas que conseguem ter condição financeira suficiente para botar umidificadores de ar dentro do quarto. Quem fica soltando aquela formacinha, vai umidificando. Mas quem não tem, pode colocar baldes de água embaixo da cama ou do lado da cama. Bacia. Bacia. Toalhas molhadas também que vai fazer umidificado. Porque nós precisamos de pelo menos 60% a 80% de umidade do ar para a gente sobreviver bem. E vai ter agora 19%. 19% hoje. Então, veja quanto nós estamos abaixo do ideal. Que o mínimo é 60%. Nós vamos ficar com 19%. Da mesma maneira, a questão das temperaturas. Nós estamos com altíssimas temperaturas, altas ondas de calor. Isso também prejudica muitas as pessoas. Nós estamos com uma sensação térmica de 42 graus. Então, o que acontece? Tudo que ultrapassar 23 graus de temperatura já incomoda. Então, imagina 42 que está quase o dobro do que é tolerável pelo corpo humano, pela nossa saúde. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar isso, pode fazer. Hidratação. Ele falou mais, né? A linda, a pessoa que perguntou. Então, hidratar. Tomar muita água, né? Nesse momento, quando eu falo de muita água, não é tudo ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão... Se eu for tomar 3 litros de água ao mesmo tempo, vai morrer. Houve morte em relação a isso. Então, é preciso tomar ao longo do dia. Hidratar bastante e também não precisa nem ser exatamente apenas água. Pode ser também sucos naturais e outras coisas. De maneira que hidrate o corpo. Isso é importante. Agora, também, sendo razoável, não precisa ser nem um médico para isso, mas com 19% de umidade do ar, previsão. Então, por exemplo, atividade física, se você puder evitar ou pelo menos diminuir a intensidade, é razoável, né? Para quem faz atividade física. E, especialmente, se essa atividade física for exposta ao ar livre, durante o período de sol mais intenso, é bom evitar. E também, nunca é demais lembrar que as pessoas devem... Nós precisamos tratar também da pele, ou seja, um filtro solar e alguma coisa do tipo. Itaã, aqui no conjunto Rui Lino 3, não cai água? E os caminhões pipa, que abastecem aqui, só passam em algumas casas. Nos ajude, por favor. A pessoa não se identificou? Queria que você se identificasse, por gentileza. Mas é no conjunto Rui Lino 3. A comunidade do Rui Lino, coronel, ela é bem maltratada no que se refere à questão da água. É verdade. Pois é, em relação a isso, olha, o que ocorre? A defesa civil do município, nós não tratamos a parte urbana. Nós tratamos sempre as comunidades rururbanas, digamos assim. Rururbanas. Que é muito próximo, até se confunde. É o caso do Panorama, do Jardim Panorama. Panorama, Santa Maria. Ali a Vila Maria e outras coisas. Então, na realidade, a gente apoia até. Quem faz esse abastecimento no local que está faltando água, dentro do local onde tem rede de distribuição de água, no caso do Rui Lino, é o próprio Saerbe que faz isso. Evidentemente que a demanda é muito grande e nem sempre é possível atender a todos. É o caso lá do Geraldo Mesquita também e outros locais que até fui já pessoalmente nesses locais. Mas a ideia é que a gente possa abastecer. Lembrando, então, que nesse momento agora de escassez de água, é o momento que se mais gasta água. Então, é muito difícil para todos nós. Queimadas. Tem alguns números que você possa nos adiantar? Com certeza. Em relação às queimadas, como eu disse, nós estamos conseguindo respirar melhor. Apesar de que hoje nós estamos apresentando 52 microgramas por metro cúbico de ar em relação à poluição. Isso é a qualidade do ar que está ruim. A qualidade do ar. Já está ruim. Já não está tão boa. Mas em outras épocas nós chegamos a 320. Então, nós estamos a 52. É claro que 320 quando chegou no mês de setembro. Nós temos ainda o restante de agosto para fazer. Mas de qualquer maneira. Inclusive o pico. Você até lembrou bem no seu programa em relação ao pico, que é dia 5 de setembro. No dia da Amazônia, o dia da independência. É dia 5 de setembro, justamente como uma espécie de contraponto a esse momento. Contraponto. E é realmente o pico. Mas em relação às queimadas, como eu disse anteriormente, nós temos aqui de 14% de redução em relação às queimadas urbanas. Nós já temos muitas queimadas. Mas é o tiozinho, tiazinha que coloca aquele fogo no final da tarde, é isso? 99% dos incêndios são pela causa humana, por deliberação. Aí nós temos os acidentais. É aquela pessoa que negligencialmente joga uma ponta de cigarro, acaba pegando fogo no arbusto. A gente considera um acidente. Não foi uma intenção. Mas nós temos o vandalismo, que é intencional de ver as viaturas do corpo de bombeiro, ver a defesa civil lá no local. Tem gente que tem esse... Tem. É uma questão... O que é um... Eu sei, acho que é uma doença, né? É uma doença, porque não pode ser um prazer. Então, nós temos esse tipo de... Nós temos o acidental, como eu falei, o proposital, que é aquela pessoa que coloca fogo para limpar seus terrenos, para tirar o seu entulho, que aparentemente fica barato para a pessoa. É um absurdo. E tem, como eu disse, o vandalismo também. Então, são várias situações que contribuem para que haja as queimadas. Essas são as causas. Agora, nós precisamos combater as causas. É difícil identificar os autores. Quando você leva para a delegacia, que já aconteceu, nem sempre a autoridade policial vai realmente ver, porque às vezes faltam provas. Enfim, nós compreendemos muito bem a questão da segurança pública. Mas, enfim, acaba acontecendo. Fica difícil a punição, então, né? Fica difícil a punição. Em grandes propriedades, há os embargos. Normalmente, essas multas, às vezes, não são nem pagas. Mas, enfim, nós trabalhamos, como eu disse, a gente não pode desistir, não podemos ficar menos em relação a isso, para poder minimizar esses impactos, todos que as queimadas têm. Mas, de qualquer maneira, o que é bom, a gente lembrar, afrisar a todos, que há uma redução, de qualquer maneira, pelo esforço que é feito, não apenas pela Defesa Civil, mas por todos os órgãos que compõem o sistema. Bom, Coronel, muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero, vamos torcer. Vai ter chuva por esses dias, não? Não, não tem chuva por esses dias, pelo menos até o dia 26, que é sábado. E, assim, até tosse para não ter chuva, porque quando vem, vem com o temporal, vai quebrar tudo. Então, é uma complicação. E não resolve problema de seca. Mas, que a chuva venha, que venha igual veio no dia dos pais, dia 13 de agosto, de uma maneira amena, 25 milímetros, ótimo. Foi em toda a região, por isso o Rio melhorou. Enfim, mas não tem previsão de chuvas. Venha no tempo dela, né? Venha no tempo dela. Tá certo. Vamos para o intervalo e já voltamos. E aí